E aí pessoal tudo bem? Vendi bastante coisas, aquelas orquídeas que eu tinha, tô com, pode no fim de hoje, um caralhamento oriental, daí fico com uma vaca aqui, então vendi isso que eu tava lá, tem essa daqui ainda, né, esse dendróbio, que eu sou tóxico, que tá 250 reais, mas eu vou fazer um outro vídeo de venda, tá, é, eu acho que amanhã ou sexta-feira, daí eu mando pra vocês, aqui só pra dar uma, eu vim dar uma olhada nas orquídeas, e depois que vocês já façam um videozinho, tô tão relaxado, gente, é isso aqui, ó, é que eu tô muito baladeiro, sabe, é isso que tá acontecendo na minha vida, atleta e baladeiro, então, não é isso, gente, é épocas da vida, né, mas enfim, mas continua amando as minhas bichinhas aqui, aqui, tudo bem, tô adubando, tô remolhando, tudo, olha que linda essa Varneri, para tudo, gente, olha só, maravilhosa, e ela tá naquela madeirona ali, né, tá vendo, ó, ali embaixo, ó, daqui vai até lá, assim, eu vou voltar a posição original, que eu quero deixar de madeira aqui, tudo aqui pra sempre, sabe, olha isso que lindo, é um híbrido, né, com é, chileira, né, e aflantes, aqui minha católico é a máxima, belíssima, a máxima agora floresceu, né, essa aqui também tá, toda polida já passou, né, mas olha aqui que linda, isso aqui eu replantei, achei que não ia rolar, e floresceu, essa daqui também, gente, eu achei que não ia, eu comprei a feijão em Ville, e agora vai ser a primeira vez que florescer, daí eu vou ver como é a flor dela, ah, tô indo pra feijão em Ville, final de semana, no sábado, vou fazer vídeo de lá, tá, eu achei que, eu tinha, eu tava achando que era antes, agora, eu tava tão desatualizado dessa feijão em Ville, e daí eu vi que agora, começou hoje, né, não, começou dia 15 e vai até sábado, daí eu vou pra lá, quem já foi, quem já foi, comenta aí, comenta o que que achou, olha que coisa mais linda, sempre tem a sofrimento aberta, aqui, a gente não abriu, logo abre, aqui também, o item, né, o item e celulha, isso mesmo, então, como eu falei, eu vou colocar mais algumas coisas à venda, se alguém tiver interesse em alguma coisa, me fala aí, que eu já faço, escreve aí embaixo, que daí no próximo vídeo, eu de repente venho pra vender, e daí já, passo pra vocês, as minhas forbeses aqui, tô indo bem aqui no tronquinho, ó, que linda, lindo, e elas ficam bonitas, aqui na parede, assim, tão bonita, né, as enciclas, tão bom esse horário de verão, né, já tô com roupa aqui, pra sair pedalar, e tô com a soca aqui em cima, que não faleceu ainda, vou achar que quando era no sol, faleceu mais rápido, acho que não, tá aqui no bem, carregada, tá bonita, tá bonita, essa aqui é linda, de barçábulo, eu já acho, não vou comprar nada, lá em Zemville, tô indo mais, pra passear, mesmo, só dorme naquela feira, hum, 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 E é isso Olha que linda que está Olhando aqui a caia mate Eu tenho que achar o lugar mais alto Para elas ficarem Bom é subir isso Então um abraço para vocês Não esqueça de deixar o like E se quiser comprar alguma coisa Você já me avisa Escreve embaixo Se eu for selecionar O que eu tenho à venda De repente eu já vou ver Se eu tenho isso que você quer Olha aqui Eu não sei se eu gosto Vai florecer de novo Que bom Ah que lindo Lindo né Mas de valha Esse que eu continuo Os mas de valha Estão sempre floridos Nesse Aqui também está Durando essa floração Aqui tem uma coisinha Parece um que dá Deixa eu chegar Olha só Que lindo isso aqui Essa micro Maravilhosa né Então pessoal É isso aí É o que eu tenho para hoje Aqui ó Também está vindo Botãozinho já Nossa Mas só um pouquinho Botãozinho já Então é isso Então é isto Gombra né Então um abraço para vocês Escreve aquele like E aí Escreva lá embaixo Quem foi na feira de vídeo O que achou Se o preço está bom Comentários Assuntos Se quer comprar alguma coisa Já me avisa Que daí eu já Dou uma olhada Se você tem Se a gente já Interessou a sua fornita Alguma coisa assim A gente pode conversar Tá bom É isso Vamos encerrando por aqui Um abraço para vocês Fechar um like E fui